Vamos trabalhar essa perspectiva então? Existem basicamente então dois tipos de profundidade como a gente vai aprender A primeira delas, eu vou dar uma breve introdução em perspectiva Porque é uma das mais utilizadas Mas mesmo a perspectiva teve origem numa outra forma de profundidade Que a gente vai explorar mais na outra aula aqui nesses três exemplos de baixo Por enquanto então vamos trabalhar essa metade de cima da folha aqui Para tanto eu vou precisar de três formas desenhadas aí Eu preciso que você faça um quadrado Perto aqui do canto, tá? Que medida? Você está usando a folha A4? Faz 2x2 ou 3x3 centímetros Acho que está no bom tamanho Beleza? A minha folha é maior, vou ter que fazer uma medida maior aqui Senão você não vai enxergar E como se trata de desenho de construção Você vai riscar o mais suave possível Eu estou riscando forte Senão a câmera não é capaz de captar os traços Ok? Beleza? Então ó, eu fiz um quadrado O quadrado está perto do canto E está um pouco mais para baixo Sobrou espaço em cima, sobrou espaço do lado Beleza? Eu quero trabalhar aqui uma forma redonda Você pode fazer o seu círculo a mão livre Dá trabalho? Dá trabalho, claro que dá Ou então você pode procurar um objeto redondo qualquer Para te ajudar a riscar Vou pegar aqui um objeto redondo Pode ser uma moeda Pode ser uma cola bastão A minha folha como a maior Eu vou usar um copinho Porque o copinho cabe aqui, né? A não ser que você tenha um copinho bem pequenininho Tipo um copinho de café, né? Beleza? Um pouco mais para cá Vou fazer Uma forma Redonda Beleza? Estou riscando forte Senão a câmera não vai conseguir captar E aqui no final Vou fazer um formato um pouquinho mais detalhado Presta atenção, ó Vou fazer assim Vou fazer a base como se fosse desenhar um quadrado Certo? Vou fazer um lado como se fosse o lado do quadrado Ok? E o outro lado eu vou fazer Traxas menores Dessa maneira Formando uma escadinha Tudo bem? Um quadrado Um círculo Uma escadinha Pode ser qualquer formato Eu podia fazer um formato a mão livre se eu quisesse também Bom, pra gente transformar essas figuras que são bidimensionais Só tem altura e largura Não tem profundidade Pra gente dar a sensação da profundidade Você faz o seguinte Você desenha a mesma figura Do mesmo jeito que você fez Levemente deslocada pra um lado E levemente deslocada pra cima Como é que é? Ó Eu vou desenhar o mesmo quadrado Com a mesma medida que eu fiz Só que Dá uma olhadinha no que eu fiz aqui na base Né? A parte de baixo Eu fiz mais pra cima E mais pra um lado Né? Automaticamente O meu quadrado inteiro Vai ficar Levemente deslocado Para um lado Tranquilo? Ó Um pouco mais pra cima Um pouco mais para o lado Como é que eu obtenho a profundidade então? Agora eu vou ligar Os pares Das mesmas Pontas Né? Então ó Esta parte com esta Ali em cima Eu ligo aquelas duas Lá no canto Eu ligo essas duas E nesse canto Eu ligo essas duas Olha só o que virou Né? O que era um quadrado Virou um cubo Muito legal, né? Quer dar acabamento? Vamos dar acabamento Você pode pegar o próprio lápis Pode pegar um lápis de cor Ou uma canetinha Você pode riscar com régua Eu vou fazer o meu a mão livre Porque já está tudo riscado com régua mesmo Se você não se sentir seguro Pode usar a régua para dar acabamento Sem problema nenhum A parte aqui da frente Do objeto Eu vou preencher totalmente Com linhas Linhas grossas Inclusive A profundidade Do lado de fora Eu posso fazer também Com linha cheia Lá o fundo Também Percebe como ficou bem visível O nosso cubo? E essa parte de dentro Depende Seu objeto é transparente É uma caixa de vidro É um bloco de gelo Aí você pode vir Contornando aqui E depois colorir Se o seu objeto for opaco Não tiver transparência Você pega a sua borracha E se você fez tudo de leve Não vai ter dificuldade para apagar O meu eu tive que riscar mais forte Senão você não enxergava Vai dar um pouquinho mais de trabalho para apagar Mas enfim A ideia é a mesma Apagou A parte interna Pronto Está feito aí O nosso Cubinho E o círculo? Será que dá para fazer O círculo de perspectiva? Você não vai conseguir fazer Uma esfera Não vai ser uma bola Com o círculo A gente vai fazer um formato Tipo um cilindro deitado Como é que vai ser? Qual foi o procedimento? Eu não fiz exatamente No mesmo lugar Eu fiz mais para cima E mais para o lado Não é? Peguei o mesmo objeto Que eu usei para riscar O círculo Para não ficar círculos diferentes Se você fez a mão livre Toma cuidado Só de desenhar um círculo De mesmo tamanho Ok? Se você usou uma moedinha Se você usou a tampa Da cola bastão Aí você pode usar De boa Beleza? Então Mais para cima Mais para o lado Eu podia ter feito para o outro lado Também, tá? Eu estou colocando Todos para o lado de cá Só por uma questão De que eles fiquem iguaizinhos Mas eu podia Tranquilamente Tomar para o outro lado Ia dar certo Do mesmo jeito E aí? Como é que faz a profundidade? No quadrado Eu puxei a partir dos cantos Problema? Círculo não tem cantos, né? E agora? O que você faz? Você leva a sua régua Até o limite Encosta nas duas Ao mesmo tempo Percebe? Está encostado Nas duas Ao mesmo tempo E aí você risca Uma linha Ó Ó Encosta nas duas Ao mesmo tempo E Risca Uma linha Hã? Uma linha Que encosta Nas duas Uma linha Reta Tangente Vamos dar acabamento? Né? Aqui na frente Eu posso fazer o traço Contínuo Inteiro Do lado Eu risco a reta toda? Não Vou riscar a partir De onde ela encosta No círculo Até chegar no outro Ó De onde ela encosta Num círculo Até chegar no outro Beleza? Só um pedacinho De nada Ok? E Para fechar Eu risco Somente Esse lado De fora Beleza? Se fosse Um tubo Transparente Eu poderia Riscar A parte interna Aqui Né? Agora Como se trata De um cilindro Opaco Que não Que não Tem Transparência Eu posso Vir Tranquilamente E apagar Todas as linhas Que estão Sobrando Como você Fez o seu Esboço Mais de leve Que o meu Você vai Você vai Menos Dificuldade De apagar Né? Não Tive que Escar Forte Senão A câmera Não ia Capitar A imagem Pronto Aí eu tenho Tipo Como se fosse Uma lata Tombada Né? Ou como se fosse Um pneu Por exemplo É um cilindro Né? E o último Ali A ideia É a mesma Como é que eu Obtiro essa Profundidade Repetir a figura Deslocada Depois Emender os cantos Repetir a figura Deslocada Depois Emender os cantos Aqui vai ser o que? Desenhar a figura Deslocada E depois Emender os cantos Né? Então ó Vamos lá Vou fazer Aqui A base Do meu Da minha escada Né? Levemente Deslocada Para o lado Eu fazia Uma linha inteira Aqui embaixo Né? Faço uma linha inteira Aqui do lado também É isso? Inteira, inteira E o outro lado? O outro lado É a escadinha Então vai lá O outro lado E faz a escadinha Aqui em cima Na ponta Desce o degrau Puxa o degrau Para dentro Sobe o degrau Aqui E fecha o degrau Ali Pronto Ó Tô com a mesma figura Levemente deslocada Para o lado E agora Agora Emender os cantos Né? Emender os cantos Emender os cantos Aqui Em todas as extremidades Para eu conseguir Para eu conseguir fazer os degraus Beleza Vou emender Com a caneta Com a caneta permanente Vou fazer o contorno Vou fazer o contorno da profundidade Todinho Percebe que todas Tem uma profundidade Através da perspectiva Norma boa Pega a borracha Apaga as linhas Que você não vai usar Beleza? E aí É só você Colorir Cada uma Eu vou dar algumas dicas De colorização Aí para vocês Tá bom? Vou pintar o quadrado Vou escolher aqui Três cores Vou pegar um lápis preto Vou pegar um lápis marrom E um lápis Beige ou óculos Tudo bem? Então primeiro Com o lápis preto Eu venho Pintando Ó Percebe que eu estou pintando forte? Porque eu estou apertando o lápis O que acontece Se eu começar a soltar esse lápis Começar a apertar menos? Eu vou pintar mais fraco E aí não vai ficar tão preto Vai começar a puxar um pouco mais para o cinza Se eu controlar Essa pressão Do mais forte Para o mais fraco Olha como eu consigo variação de tom Essa variação se chama Degradê O meu ficou marquinho ali Da linha Porque eu fiquei forte Enfim Daqui a pouco ele some Então aperta mais Onde você quer deixar escuro E vai soltando Desapertando Cada vez mais o lápis Deixando praticamente Só o peso do lápis No papel Na área que você quer deixar clara O lápis de cor Permite que você trabalhe Com sobreposição de corpo Não é não? Eu vou pegar o marrom agora E por cima desse lápis Preto Começo a apertar o marrom E vou soltando 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 Às vezes uma camada só não é suficiente Repete o procedimento por cima Começa forte E vai soltando 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 Beleza? Ó Variação de marrom E aí por cima Eu posso pintar Tudo Com o meu lápis De cor mais clara Para conseguir esse efeito De sombra Ó Não fica bonitinho? Eu fiz com essas três cores Você pode escolher qualquer combinação De repente você pegar um marrom Um vermelho Um laranja Né? Você pode pegar um Um verde escuro Um verde médio Um verde mais claro Enfim E trabalhar Com essa sobreposição de cor Para conseguir o mesmo efeito Eu vou fazer o mesmo efeito aqui na frente Não com as três Agora com duas cores Tá? Vou esquecer o preto E vou fazer apenas o degradê Com o marrom primeiro Desse jeito Hã? Diferente daquele lado Eu não vou pintar totalmente forte Porque eu quero que essa face Fique um pouco mais clara Do que aquela Então eu vou entrar com a cor Que eu entrei ali no final Mas eu vou puxar o degradê Vou começar a pintar forte Lá embaixo Por cima do degradê Que eu fiz em marrom Né? E aí eu vou soltando Meu lápis Para fazer um degradê Com essa cor mais clara De tal maneira Que eu termine aqui em cima Com ela De uma forma Mais suave Do que o lado de cá Tá? Cuidado ao retocar os cantinhos Que você precisa ter Essa variação Tá? Né? Beleza? Escuro para o claro Tranquilo? Então eu consegui Um lado diferente do outro Lá em cima Se eu quiser trabalhar Mais claro ainda Aí eu vou usar Só uma cor Né? Vem fazendo o degradê aqui Lá do fundo Forte E puxa a cor Aqui para frente Beleza? Fica harmônico Fica parecendo que o objeto Tem uma cor só Só tá com as faces Diferentes Por causa Do efeito De luz e sombra Para deixar ele Mais bonitinho Parecer mais real Eu não gosto muito De fundo branco Né? Você pode vir aqui Do lado de fora Com o lápis cinza Se você não tiver lápis cinza Você pode pintar Com o lápis preto De maneira bem suave Abre um degradê também Né? Começa a pintar Um pouco mais forte Perto do objeto E vai afastando E Pintando cada vez Mais suave Quanto mais longe No objeto Ficou uma sombrinha Ali, não ficou? Beleza Vamos para o cilindro O cilindro Eu vou usar também Três cores Tá? Vou sempre procurar Cores que Se combinam Para que na hora Que a gente faça A sobreposição Fique mais harmônico Aqui eu peguei Por exemplo Um roxo Um vermelho E Um Rosa Então, ó A parte aqui do lado Eu vou começar Pelo tom mais escuro Né? Aqui eu comecei Vindo preto Aqui eu vou começar Pelo roxo Ó Vou abrir um degradê No canto aqui Venho subindo Esse degradê Vou fazer o mesmo Do outro lado De uma forma mais curtinha Aqui eu fiz mais longo Ali eu fiz mais curto Segunda cor O vermelho Posso vir por cima Posso vir por cima E trabalhar Esse tom Avermelhado Fazendo o Degradê Mesma coisa do outro lado Por cima E a terceira cor O rosa Vou abrir o degradê Vou parar Vou parar de uma maneira brusca Deixar uma faixa branca Aqui E do outro lado Vou abrir um degradê Suave Para dar uma áreazinha De brilho ali E dar a sensação Do cilindro Bacana? Na frente Não vou usar as três cores Elimino a cor mais escura Vou usar a cor intermediária Que é o vermelho Abre um degradê Cuidado ao retocar os cantos Aqui tem que ter variação Ok Vou entrar aqui Com o rosa por cima E fazer o mesmo degradê Você pode virar o seu papel Eu não estou virando o meu papel Porque eu colei ele na mesa Porque é uma folha grande E fica mais fácil de trabalhar E evitar de colocar a outra mão em cima E conseguir filmar Numa boa Só por isso Tá? Tchau 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 Aqui eu vou usar só a cor clara em cima Vou puxar o meu degradê no avesso Pronto E fica uma face mais clara Como eu disse Cuidado com os cantinhos Ali eu deixei escapar um pouquinho Ainda bem que era a cor mais clara Porque você pode de repente Tentar apagar Mas nem sempre é fácil Se apagar Uma determinada cor Isso é normal Às vezes escapa mesmo No meio da pintura E vamos fazer a sombra Que nem eu fiz do lado de cá Em cinza Mais ou menos dessa largura E é pra dar a sensação Do cilindro E uma coisa que fica legal Como o objeto é redondo Você colocar um pouquinho De sombra também Do outro lado Mínima O objeto vai estar Afastado do chão E ali vai ter sombra também Vai bem pouquinho Mais de um lado Do que do outro Beleza? E aí Usando a técnica Que você aprendeu Vamos colorir A escada Beleza? Essa face Você pode trabalhar Como essa Todas essas Essas faces Você pode trabalhar Como essa E todas essas faces Você pode trabalhar Como a de cima Ou você pode usar Outra combinação De cor Seguindo a mesma lógica Das três cores Nesse aqui Eu usei vermelho Laranja e amarelo A sombra Eu não fiz em cinza Fiz em verde Você vê que dá O mesmo efeito Do mesmo jeito Beleza? Tranquilão? Então pode fazer aí Até mais! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto